O Botafogo vai investir pesado em Mateuzinho, do Flamengo. Segundo informação do jornalista Vene Casagrande neste sábado, a proposta alvinegra é de 4 milhões de euros, cerca de 21,2 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do lateral. A oferta já tem valor fixo, sem necessidade de metas para aumento no valor. O jornalista informa ainda que o Botafogo está bem confiante em conseguir a contratação. O Flamengo tem interesse em negociar Mateuzinho, que é reserva em seu elenco, e já aceitou a proposta. Falta o sim, do jogador. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.